Vou depois É só ir E você largava com o celular ainda essa, por favor, teu gosto Só um minuto, por gentileza Vou, vou, vou Vou, vou, vou All the way All the way I don't fit my thong It's a verse Yeah, yeah Give that verse So if you let your boat ten Get your heart all up the hill Get your net to below your ladder Tchau 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 Eu falei de novo na porra do reggae maldito desgraçado filmador de maconha Que delícia Ai, eu achei que ficou boa, não vi você errando Ué aí Mas você fez essa ou... Não, não, eu não vi quando eu não consegui entrar ou... Eu vi quando eu conseguir entrar ou... Onde eu fiz na base? Não Eu te falei, quando você vê que quando eu mexo no ovo